Meu Amor Que a gente briga e você não sabe viver sem mim E nem eu sem você Por mais que você fale que eu não presto Eu te digo, não tem nada a ver É só uma cerveja com os amigos, final de semana Não tem mulher nenhuma, porque você se engana É só um joguinho de futebol, não trago amor, não deixo Trabalho a semana inteira e acho que eu mereço É só uma cerveja com os amigos, final de semana Não tem mulher nenhuma, porque você se engana É só um joguinho de futebol, não trago amor, não deixo Trabalho a semana inteira e acho que eu mereço Por mais que a gente brigue e você não sabe viver sem mim E nem eu sem você Por mais que você fale que eu não presto Eu te digo, não tem nada a ver É só uma cerveja com os amigos, final de semana Não tem mulher nenhuma, porque você se engana É só um joguinho de futebol, não trago amor, não deixo Trabalho a semana inteira e acho que eu mereço É só uma cerveja com os amigos, final de semana Não tem mulher nenhuma, porque você se engana É só um joguinho de futebol, não trago amor, não deixo Trabalho a semana inteira e acho que eu mereço